Fica Cusão! Valeu Campeão! É Campeão! É Campeão! Salão de Festa! Mais um Salão de Festa! Salve o Corinthians! Salve o Corinthians! O Campeão dos Campeões! O Campeão! 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 É o brasileiro, és do Brasil que é o quê? O clube mais brasileiro! Corinthians! 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 Todo poderoso Timão! Todo poderoso Timão! Todo poderoso Timão! Todo poderoso Timão! Oh, 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 oh! Politiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus! Oh, oh, oh! Politiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus! Oh, oh, oh! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Pra aqueles que acham que é pouco, eu fico forte e colincha Eu banto até de carroco, eu banto pra te empurrar E vamo, 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 vamo Não para de lutar, aqui tem um bando de louco Eu fico forte e colincha, pra aqueles que acham que é pouco Eu banto até de carroco, eu banto pra te empurrar E vamo, 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 vamo Não para de lutar, aqui tem um bando de louco